Olha só, eu sei que ontem eu falei pro Gregório que eu ia parar de procurar as coisas, mas olha só o que eu já achei. Gregório do Vivier, o quase anão meio gay do Zé. Clarice Falcão, uma Malu Magalhães só que feia. Vocês viram que o merda do Gregório do Vivier tá fazendo um reality de merda sobre como a vida dele é uma merda? Isso vai ser uma merda. Clarice Falcão é a prova de como uma mulher pode ser ridícula depois dos 30 anos. Eu tenho 22. E aí E aí Obrigado.